Foi anunciada uma verdadeira lutaria em obras do Governo para o Conselho de Santarém. O Presidente da Câmara anunciou na tarde de sexta-feira, 25 de julho, um conjunto de investimentos que estavam a ser negociados como contrapartida ao facto do novo aeroporto não ser construído na OTA. Santarém, Cartacho e Rio Maior integram o grupo de municípios do Oeste que estiveram a negociar contrapartidas com o Governo devido à decisão de construir o aeroporto na região de Alcochete, Benavente. É que jamais, jamais chegou a Santarém tanto investimento. Jamais foi possível de uma vez só criar a capacidade de investimento e de realização de investimento como vai acontecer a partir do segundo semestre deste ano. Moita Flores anunciou algumas das obras da responsabilidade do Estado que serão construídas entre 2008 e 2017 na área da Saúde, Ação Social, Educação, Património, Vias de Comunicação e Requalificação Urbana. Mas devo dizer desde já que no âmbito da Saúde e da Ação Social nós temos garantido a construção do Centro de Saúde de Santarém, do Centro de Saúde de Pernos, Alviela Pernos, que vai haver o investimento na ordem dos 55 milhões de contos que vão mobilizar 6 mil postos de trabalho e que vai acabar definitivamente com a desertificação no interior do Conselho. A modernização do parque desportivo, do parque escolar, também está em cima da mesa, devemos dizer que começa pela escola Sá da Bandeira e vai continuar pelas outras escolas secundárias. Devo dizer ainda que nestes investimentos que aqui estão, todos eles estão calendarizados entre 2009 e 2015, 17, sente certo que isso é um compromisso que nem existem obras a arrancar depois de 2015, que é aquilo que corresponde ao quadro comunitário da PON. A nossa estação do Caminho de Ferro, a Nova, que vai sair na portela das Padeiras, vai ter finalmente e outra vez ligação à linha do Oeste e vai chegar à Nazaré. Regressamos à linha do Caminho de Ferro. Este é um dos investimentos mais importantes que aqui estão. Estamos a falar de um investimento de 186 milhões de euros e é, como pode imaginar, um momento fundamental na estratégia de mobilidade e de coesa antereitorial da região. O TGV... Peço-vos desculpa, mas isto foi arrancado assim, debaixo das pernas e das rochas, para dizer que a estação do TGV, que era para ser na Elenquer, devido à indistência do aeroporto, foi retirada do local e graças à defesa que fizemos e ao combate que tivemos, e eu queria saudar aqui o então Presidente da Câmara de Rimaior, o Dr. Nazaré, e também a Associação Acimagra, que teve aqui um papel decisivo. Nós vamos ter aqui, nos limites do Conselho de Santarém, do Bom Barral, do Cadaval, do Rimaior, da Azambuja, do Cartacho. Portanto, na confluência destes cinco conselhos, ficará a futura estação do TGV. Isto é, fica nas faldas da Cadeceria e nas faldas da Alcanempo. Uma lutaria para Santarém. Esta foi a primeira parte de uma conferência de imprensa que Moita Flores promete continuar em meados de agosto para outras revelações que agora não pode concretizar. Ficaram coisas que estão para anunciar e que estão ainda em cima da mesa. Nós temos algumas propostas que não podemos dizer neste momento. Se me perguntarem, vou pedir para eles poder responder dia 17 ou dia 18 de agosto. Mas são propostas que ainda têm a ver com algumas equipamentos importantíssimos de Santarém. que nós propusemos que ficassem na posse da Câmara. Tem a ver ainda com a requalificação urbana, com o centro histórico, com a regeneração urbana. Tem a ver alguns com... Exatamente, a requalificação urbana. Tem a ver com equipamentos. E tem a ver com outra coisa que não é só da Câmara de Santarém, mas que é das Câmaras em geral, que é o valor dos financiamentos supletivos que nos vão calhar no quadro comunitário, nos quadros que aí estão. As obras anunciadas serão concretizadas durante os próximos executivos até 2017. Este montante inicial ronda os 700 milhões de euros. O governo de José Sócrates fará o anúncio global das contrapartidas para todos os municípios afetados pela não construção do aeroporto na OTA.